Um, dois, três, quatro, cinco! É um ovo vermelho! Ovo sorpresa, ovo sorpresa, oque há dentro dele? Ovo sorpresa, ovo sorpresa, da música com a polipé! Vai! 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 Uau! É um caminho de romeiros vermelho! Um, dois, três, quatro! É um ovo azul! Ovo sorpresa, ovo sorpresa, oque há dentro dele? Ovo sorpresa, ovo sorpresa, da música com a polipé! Vai! 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 Uau! É um carro de polícia azul! Um, dois, três! É um ovo amarelo! Ovo sorpresa, ovo sorpresa, oque há dentro dele? Ovo sorpresa, ovo sorpresa, da música com a polipé! Vai! 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 Uau! É um ovo azul! Vamos escolher amarelo! Um, dois, três, quatro! É um ovo branco! Ovo sorpresa, ovo sorpresa, oque há dentro dele? Ovo sorpresa, ovo sorpresa, da música com a polipé! Vai! 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 Uau! É uma ambulância branca! Ovo sorpresa, ovo sorpresa, oque há dentro dele? Ovo sorpresa, ovo sorpresa, da música com a polipé! Vai! 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 Uau! É um trator verde! Uau! É um trator verde! Um, dois, três, quatro, cinco! Dedo! Dedo polícia, dedo polícia, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo bombeiro, dedo bombeiro, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo médico, dedo médico, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo chefe, dedo chefe, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo professor, dedo professor, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Seis, sete, oito, nove, dez, trocando as mãos! Astronauta, astronauta, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo cantor, dedo cantor, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo piloto, dedo piloto, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo cientista, dedo cientista, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo enfermeiro, dedo enfermeiro, caber você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? E aí, 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 aí Bola, rebola, embola Escolha com uma bolinha Olha só! Pega essa bola e rola Quica essa bolinha Tiscola, tuxa e cola Na piscina de bolinha Hey! 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 Tem bola de piscina E piscina de bolinha A terra é uma bola E a lua é bolinha Se a linha embola Desembolar a linha O chiquete faz bola O sabo faz bolinha Bola, bolinha, bola Bolinha, bola, bolinha Bola, rebola, embola Escolha com uma bolinha Oi! Vermelha! Hey! 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 O chiquete faz bola Escolha com uma bolinha O chiquete faz bola O sabo faz bolinha A sabo faz bola Uma bola A erveia bolinha O melhão é uma bola E a lua é bolinha Bola, bolinha, bola Bolinha, bola, bolinha Bola que bola e bola Escolha com uma bolinha Hey! 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 Tem bola de piscina E piscina de bolinha A terra é uma bola A terra é uma bola A terra é uma bola E a lua é bolinha Se a linha embola Desembolar a linha O chiquete faz bola O sabo faz bolinha Bola, bolinha, bola Bolinha, bola Bolinha, bola, bolinha Bola que bola e bola Escolha com uma bolinha Oi! Vermelha! Frwon tengan um lula Hi! Hi! Hey! 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 Ei! 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 Hey! أي! Shhh!" O lobo mau quer nós pegar Nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando Não tenha medo, bebêzinho Vai embora, vai embora Não nos assuste, lobo mau Vai embora, vai embora Por favor, deixe-nos em paz O lobo mau quer nós pegar Nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando Não tenha medo O bebezinho Vai embora, vai embora Não nos assuste, lobo mau Vai embora, vai embora Por favor, deixe-nos em paz O lobo mau quer nós pegar Nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando O lobo mau está chegando Não tenha medo, bebêzinho Vai embora, vai embora Não nos assuste, lobo mau Vai embora, vai embora Por favor, deixe-nos em paz Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, bate palma e pisa Balança o quadril e gira Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, alcança o céu Toque no chão e pula bem alto Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Joelho e pés, quadris, nariz Direita, esquerda, bate palma e pisa Cabeça, ombro, joelho e pés Cabeça, ombro, joelho e pés Tubarão bebê, tubarão bebê Tubarão mamãe, tubarão mamãe Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tubarão mamãe, tubarão mamãe Tubarão mamãe, tubarão mamãe Tubarão papai, tubarão papai Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tubarão papai, tubarão papai Tubarão papai, tubarão papai Tubarão irmão, tubarão irmão Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tubarão irmão, tubarão irmão Tubarão Irmão, Tubarão Irmão Tubarão Irmão, Tubarão Irmão, Cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão Irmão, Tubarão Irmão Tubarão Irmão, Tubarão Irmão Seis, sete, oito, nove, dez, trocando as mãos Tubarão vovô, Tubarão vovô, Cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão vovô, Tubarão vovô, Tubarão vovô, Tubarão vovô, Cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão vovô, Tubarão vovô, Tubarão vovô, Tubarão vovô Tubarão titio, tubarão titio, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão titio, tubarão titio, tubarão titio, tubarão titio Tubarão titio, tubarão titio, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão titio, tubarão titio, tubarão titio Tubarão titia Tubarão primo, tubarão primo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão primo Tubarão primo Tubarão primo Tubarão primo Um, dois, três, quatro, cinco Dedos, dedo vermelho, dedo vermelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo azul, dedo azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo roxo, dedo roxo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Seis, sete, oito, nove, dez, vamos mudar de mãos Dedo rosa, dedo rosa, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo laranja, dedo laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo preto, dedo preto, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo marrom, dedo marrom, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo branco, dedo branco, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Oh não! O lobo levou meu pirulito! Pirulito, pirulito, piru-piru-piru-pirulito De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Verde! Eu gosto do verde! Pirulito, pirulito, piru-piru-piru-pirulito Oh! Está chovendo! Guarda-chuva, guarda-chuva Guarda, 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 guarda-chuva De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Amarelo! Eu gosto do amarelo! Guarda-chuva, guarda-chuva Guarda, 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 guarda-chuva Guarda-chuva, guarda-chuva Balão, balão Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-balão Oh não! Meu balão! De que cor você gosta? Azul, amarelo, verde ou vermelho? Azul! Yeah! Balão, balão Ba-ba-ba-ba-ba-ba-balão Emoji bravo, emoji bravo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vamos todos ficar bravos? Emoji risonho, emoji risonho Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vamos todos rir juntos Emoji chorão, emoji chorão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vamos todos chorar juntos Emoji assustado, emoji assustado Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vamos todos ficar com medo Emoji sonolento, emoji sonolento Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ai, você está com sono Acorda, acorda Esses são os primeiros cinco dedos Agora vamos ver o que temos do outro lado Emoji do amor, emoji do amor Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Amo todos vocês, meus amigos Muah Emoji feliz, emoji feliz Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Sejamos todos felizes Emoji legal, emoji legal Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vamos ser legais Ou sim Emoji bobo, emoji bobo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Emoji de festa, emoji de festa Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vamos festejar juntos? Sim Emoji de festa Emoji de festa